Meu nome é Adriano e você está no Card Games Brasil! Então pessoal, hoje o nosso vlog é um vlog especial, porque não é aquele vlog de notícias e novidades sobre o canal, e sim um vlog sobre o Amigo Secreto, sim, Amigo Secreto, aquela brincadeira que a gente faz normalmente no final de ano. Nós, produtores de conteúdo, preparamos um conteúdo para você sobre Amigo Secreto. A gente formou um grupo com nove participantes, nove produtores de conteúdo, sendo que oito tem canais e um não tem, mas ele produz conteúdo exatamente na função de edição, que é o Chinchila. Conhecido Chinchila, que edita vídeos para o Cabrito Montez e também edita vídeos para o Fazendo Nerdista do Elba. Então, os oito produtores que estão participando desse Amigo Secreto são os seguintes, eu vou colocar aqui, do lado, ou desse lado, eu vou colocar aqui o logo de cada um desses canais participantes, enquanto eu estiver falando o nome do produtor. Vamos lá! Só quem não tem o logo, no caso, é o Chinchila. Então, o primeiro produtor é o Lição, o Lucas, o Lucas, que também é conhecido como Lição, do Magic Pau PBR. O segundo produtor é o André, do Nubi e Companhia. O terceiro produtor é o Eugênio, do Universidade de Magic de Getrim. O quarto produtor sou eu. O quinto, o Gustavo Anzai, do Café com Magic. O sexto, o Ralf, do Fábrica de Comanda. O sétimo, o Alexandre Weber, tricampeão brasileiro pauper, do Magic Matters. E, por último, aqui na minha lista, pelo menos por último, o Ari, do Manadelva. Agora, vocês vão ver eu fazendo um unboxing do meu amigo secreto. Não de quem eu tirei, de quem mandou pra mim, no caso. No caso, quem me tirou foi o Ari, do Manadelva. Um abração pro Ari e vocês vão ver o unboxing do que ele me enviou. Pronto, pessoal, estamos aqui com a gravação do unboxing do que o Ari me mandou. Vocês estão vendo aqui que ele tá falando do meu Monoblack, que ele nunca pife, principalmente contra o Tron. Tá difícil de pifar, viu? Peguei dois Trons aí, vocês viram. Pra quem não viu, vou colocar aqui um card em cima. Primeiro do primeiro jogo que eu fiz contra o Tron, que é o Tron mais padrão. E o outro card de outro Tron que eu fiz. Eu joguei também que já era um Tron diferente, mas que tinha feito um bom resultado no Challenger. No último Challenger, na época, eu acho que duas semanas atrás. Então é isso aí, vamos aqui ao unboxing, ver o que ele me mandou. Vamos lá. Ele comprou diretamente nessa loja, que eu não vou nem fazer propaganda, mas vocês já estão vendo aqui o selinho da loja. Então aqui é quase como se fosse um unboxing de uma loja brasileira, viu? Ele mandou diretamente da loja. E a loja tá ganhando propaganda aqui grátis no canal. Eu poderia até colocar esse vídeo aqui na seção de unboxing de lojas compradas no Brasil, né? Mas não, vai ser o do vlog mesmo. Quero ver o que foi que o Ari me mandou. Se você olhar pela minha resposta, a minha cor preferida é vermelho. A minha segunda cor preferida é preta. Então os meus decks 2 preferidos no palco são o Mono Red Burn e o Mono Black Control. O que o pessoal disse, ah, gosta de ficar numa polêmica. Ah, não é Mono Black Control, é Mono Black Mid Range. Mas, chama de Control porque ele ficou conhecido como um Control. Tirar esse aqui de novo. Isso aqui eu acho que deve ter sido provavelmente, tipo um bônus que a loja mandou, né? Esse monte aqui de fichinha de Eudraze. Eudraze, Eudraze. Fichinha de Zumbi. Fichinha de Zumbi. Isso aqui deve ter sido o que o Ari me mandou, né? Então ele me mandou um Andai Evil bonitão, foil, ó. E aí, eu adoro carta foil. O Ari também gosta de carta foil, né? Aqui, ó, bem legal, bem bonito. Ele mandou dentro de um shieldzinho. Gosto que nada. Eu tenho um Andai Evil, mas foil eu não tinha não. Olha aí, um desfigurar. Que lindo esse desfigurar. Esse desfigurar eu não tinha também, não. Com essa... Esse aqui é de FNM, né? Five Night... É... Friday Night Magic. É, legal. Muito bonito. Eu tenho um desfigurar, mas não desse tipo. Esse aqui é bem bonito. De M20, ó. Outro desfigurar de M20. E aí, tem mais essas fichinhas aqui. Que eu não sei se foi exatamente a loja que mandou. Ou foi o Ari. Que agora eu fiquei na dúvida, né? Porque é tanta ficha. Que é até estranho a loja ter me mandado esse montão de ficha aqui. Sem ele ter comprado. Um zumbi até que faz um pouco sentido, mas nem tanto. Porque no Popper, por exemplo, a gente não joga com zumbi, né? Mas se eles mandaram tudo isso de ficha por causa de uma compra, eu até acho estranho isso, hein? É lógico que gosta muito de mandar ficha. Porque olha que monte de ficha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze fichas. Quinze não. É, quinze fichas. Tá, que aqui era uma ficha. Então eu acredito que tenha sido essas três cartas aqui que ele me mandou, que são bem bonitas. Muito obrigado, Ari, por esse presentão aqui. Então agora vamos para a última parte do vídeo. E pra fechar esse vídeo, pessoal, agora eu vou passar para vocês as respostas que foram dadas a um questionário que a gente fez. Exatamente um questionário para, digamos, encaixar a brincadeira. E também para a gente ter noção do que iria enviar para o nosso amigo secreto. Então foi feito um questionário. Quem criou o questionário e quem teve a ideia do grupo foi o Lição, do MagiPapo.br. Um abraço para o Lição. E com as respostas desse questionário, você fica com uma ideia, uma ideia pelo menos, de quem é o amigo secreto. E aí você vai, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o link para o vídeo do meu amigo secreto. De quem eu tirei. O Ari colocou lá no vídeo dele, na descrição do vídeo dele, um vídeo, um link para o meu vídeo aqui. E eu coloco na descrição do meu, um vídeo para o link do meu amigo secreto. O que eu tirei. E você vai ver lá ele fazendo um unboxing do que eu mandei para ele. Assim como eu fiz o do Ari. Então eu vou dar aqui as dicas para vocês, seguindo as respostas que esse meu amigo secreto deu para o questionário. Então a primeira pergunta era qual a cor que ele preferia ou a guilda que ele preferia. Então a cor que ele preferia não era uma cor, era a guilda. As olhos, ou seja, para quem não conhece, as olhos é a combinação de branco com azul. Resposta para a guilda preferida dele é as olhos. Edição preferida é tempestade. Ele não colocou a resposta para uma pior edição. Ele ficou fora dessa pior edição. Carta preferida dele é a transformação divina. Que eu não conheço essa carta. Formato preferido dele é pauper. E ele tinha a sugestão de presente. Aí ele colocou, sendo com carinho, vai tudo. Então você vai conhecer agora o meu amigo secreto. Fique aí, o link está aqui na descrição do vídeo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí, valeu, até a próxima e fui! Tchau! Tchau! Tchau!